Aleluia! Aleluia! Deus salva assim pra mim! Glória! Eu não vou deixar mamãe chorar, mas eu vou deixar um que alto sofrer! Glória! Aleluia! Deus salva assim pra mim, fala pra ela! Glória! Que a busca dela, às vezes não é pra ela, é pra família dela! Glória! Porque ela prioriza a família dela! Só que Deus salva assim pra mim, eu guardo a família, mas eu guardo ela também! Glória! Eu valho pra você! Glória! E Deus toca! Aleluia! Sébia! Glória! Deus toca sobre o teu fígado hoje! Glória! Aleluia! Deus salva pra mim, iria começar a sentir dores! Iria começar a sentir! Glória! Ficar desconfortada! Glória! Deus salva pra mim, eu queria chegar, não vai chegar porque eu tenho hoje! Glória! Tem alguém que tá semelhante? Tem alguém que tá semelhante? Glória! 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 Deus salva pra mim, não vai ser só você! Aguarde! Glória! 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 Obrigado.